O edifício Fiesp, ele é talvez, na minha opinião, ele é um dos edifícios mais importantes de São Paulo, porque ele é um edifício polêmico, do ponto de vista da arquitetura, ele, como toda arquitetura boa, como toda arquitetura de qualidade, ele é um edifício instigante. Então, como ele é um edifício instigante, ele é um edifício que provoca. É muito interessante, ele é provocativo. É impossível você passar pelo edifício da Fiesp, andando a perna paulista, num lado da rua, do outro lado da rua, de carro, de ônibus, vendo uma foto aérea de São Paulo, chegando de avião, é impossível passar em colo, passar pelo edifício da Fiesp sem que seja despertado um centímetro. E acho que o grande objetivo do governo nesse edifício, indiscutivelmente, foi esse. A carga simbólica do edifício da Fiesp é muito grande, e não por outro motivo, há uma ligação tão forte e emocional da população paulistana com o edifício da Fiesp, como representação da cidade, representação dessa nossa cidade, que é uma amálgama, que, enfim, é uma mistura de culturas, de raças e de pensamentos. Ele, do ponto de vista estético, recebe muitas críticas. Ele tem uma estrutura bastante pesada, o fechamento dele é muito inovador. Agora, precisa-se destacar na leitura desse edifício que o Rino Levy, o seu autor, ele foi um dos arquitetos mais vigorosos da arquitetura brasileira, do ponto de vista da materialidade, da construtibilidade. São dois aspectos da obra do Rino Levy que precisam ser sempre muito destacados. E esse edifício, de alguma forma, que foi um dos últimos edifícios projetados por ele mesmo, esse edifício, de alguma forma, ele é, eu diria que ele é extremamente didático, sob esse ponto de vista. O aço e o concreto são usados de uma maneira totalmente explícita. É realmente um edifício muito importante. Agora, indiscutivelmente, a sua maior característica é o seu aspecto simbólico que é de grande sucesso. A intervenção feita pelo Paulo Mendes da Rocha no térreo e subsolo, ou seja, nas entradas, no hall, é de uma felicidade incrível. Paulo Mendes, não por outro motivo, é um prêmio crítico da arquitetura, enfim, é de grande reconhecimento internacional. Cabe destacar que o Rino, a seu tempo, certamente é um arquiteto de grande destaque, também internacional, num outro momento. Mas a intervenção do Paulo Mendes da Rocha, ela é indiscutivelmente uma intervenção muito feliz, porque ele soube reconhecer essas características do prédio, fazer a intervenção, usando uma estrutura metálica, extremamente delgada, extremamente elegante, fazendo com que, ao invés de esconder as características do prédio, essas características fossem realçadas. Então, a enorme viga de transição que tem no térreo, do térreo para o primeiro pavimento do prédio, que é uma das coisas que chama a atenção, que é aquela viga de concreto enorme, que as pessoas logo podem ver, o Paulo acabou ocupando com aço e vidro de uma maneira muito precisa. E a passarela que ele propõe para a entrada pelo subsolo, ao lado da entrada do subsolo, também ficou bastante leve. Então, o contraponto que ele propôs ao prédio é extremamente inteligente. Uma outra coisa que cabe destaque é o uso proposto, que é uma galeria de arte, de exposições, algo que valoriza a cultura, o que também, a partir do uso, de certa forma, ameniza e suaviza as relações do prédio com a avenida e com a própria cidade. Então, eu acho que é realmente uma obra que precisa ser olhada sob vários aspectos, sob vários ângulos, antes de uma leitura apressada de que é um volume muito forte, muito presente. É muito forte, é muito presente, porque deveria ser muito forte, muito presente. Obrigado. 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 Obrigado.